Bom dia! Ontem a chuvinha pegou a gente desprevenido e a nossa cozinha ficou nesse estado. Agora, antes de começar a preparação do café, vou ter que lavar a louça. Café tomado, agora o que a gente faz? Lava a louça. Novamente. É igual em casa, é igual em casa. Ah, mas uma coisa muito importante é dividir as tarefas. Porque senão fica só um fazendo. Reivindica, reivindica. Não, nem preciso falar sobre isso. Ontem à noite isso aqui começou a fazer um barulho estranho. Inclusive eu acordei com o barulho e fui lá e desliguei, tirei da tomada. Porque não sabia o que podia estar acontecendo. Agora a gente vai ligar na tomada de novo para ver o que pode ter sido. Cristiana está aqui, ela vai colocar na tomada. Não, as tomadas na Argentina, elas são assim, essa carinha triste. E aí, no nosso caso, nós não temos o terceiro pino, só dois, mas tem funcionado. Vai! Ligou? Liga! Modo Red, tudo normal. Esse barulhozinho foi do ar, porque ele sempre dá esse barulhinho. Inclusive fica mais silencioso. Isso é o natural que aconteça. Mas essa noite deu uma coisa meio esquisita mesmo. Então eu não sei, realmente eu não sei. Hoje a gente veio visitar a Aven Nicola Piatelli, que fica em Cafaiate. A gente vai fazer uma visita aos vinhedos e mais um menu degustação e mais um almoço. E aqui é um pé de... Azeitonas. Não, e carregadíssimo. Essa é toda essa capa extra. Os detalhes, esta que estamos vendo aqui, é a uva Malbec. E esta planta tem... O que não estejam as pessoas trabalhando, vamos entender. O meu é muito frutado. O chardonnay lembra muito a madeira, assim. Ele não é ácido, mas ele é mais amadeirado. Esse aqui eu não bebi ainda, mas ele é muito frutado. Total frutas. O que, duraznos? Duraznos. Tem calda? Não. Queria, gente. Então a gente está tomando um vinho que a gente provou lá dentro, que é um chardonnay, reserva. É a minha uva favorita. Então a gente vai provar um talharim com molho de tomate, alcaparra e azeitona. E o do Ju é um sorrentino de espinafre com molho de quema. Parece muito bom e a massa é feita aqui. E é exatamente isso. A visitação na vinícola, a degustação dos vinhos e o almoço deu esse valor aí em reais. E aí, o que você acha? Deixa aí no comentário se você acha que é barato ou é caro fazer esse tipo de turismo na Argentina. Estamos voltando de Salta rumo ao Brasil novamente e a gente meio que se perdeu, entre aspas, porque o GPS nos trouxe por um caminho bem inusitado e bem bonito também, que é uma área de preservação ambiental, que chama Vale del Condor, que é aquela ave de rapina, né? Ruta 47. É a Ruta 47. Cara, olha que bonito. Estamos aqui exatamente não sei aonde, do lado de um rio azulzinho, verdinho que está passando ali, do lado dessa montanha, e assim estamos. O Mariscalzinho está aguentando o repuxo de novo com a gente. Quem que imaginou, né, Mariscal, que ia passar por isso? Mas tudo certo. E o Mariscal está ali, e aqui passa essa corredeira. A gente passou por uma hidrelétrica. Eu não sei dizer que rio é esse, enfim, mas olha que lugar irado. Cara, e tem umas placas falando de rafting e pré-escalada. Meu, esse lugar é bizarramente bonito. Muito bonito mesmo. É a segunda vez nessa viagem que pega o eixo no chão. Chegamos na Ruta 16. Na verdade, um trechinho de Ruta 9, uns 20 km, e depois já pegamos a Ruta 16. E agora são muitos quilômetros até a Ruta 12 e até Bernardo de Irigoje. Barracão. A gente não sabe direito ainda até onde a gente vai hoje, mas vamos dormir na beira da estrada, algum lugar por aí. E aquele desvio lá que o GPS nos colocou foi uma faca de dois golpes. Porque foi uns 40 km de estrada de chão com bastante costela de vaca. Tinha que andar bem devagarinho. Só que também, por outro lado, foi muito bonito porque teve uma paisagem. Uma paisagem, exato. Um rio com água verde mesmo. Muito legal. Até tomamos um café lá na beira daquele rio, que foi bom. Mas, enfim, foi bom. Arraspamos a lança ali do Mariscal duas vezes. Parecia que ia arrebentar os fios, mas não arrebentou. Passaram uns três rios. Mas fora isso, tudo certo. Vamos tentar dormir no posto Shell hoje. O pessoal aqui não foi muito receptivo, mas vamos tentar. É que eles queriam que a gente ficasse ali junto com os caminhões, só que não tem lugar mais. E aí aqui tá um espaço bem tranquilo. Só tem um frentista ali que é meio estressado, mas acho que ele há de não se incomodar com a nossa presença. E a gente tá aqui no escuro porque a gente tá infiltrados num posto de gasolina que não tem lugar pra tomar banho. E aí a gente tá aqui meio moqueado. Tem um cara ali que não devia tá ali. E... Pô, que situação aí, gente. E o Juliano tá tomando banho de galão. E esse foi o lugar que deu problema na vinda e agora na ida de novo. Não tem onde ficar. Uma situação bem desagradável porque a gente andou mil quilômetros até hoje, não? Praticamente. E putz, a gente tá podre e a gente vai ficar aqui mesmo, pelo menos até eles virem mandar a gente ir embora. É que é assim, a gente saiu de lá sabendo que a gente ia parar mais ou menos aqui. E a gente não conseguiu encontrar nenhum camping no Google ou coisa assim já pra deixar reservado. Tinha um, a gente passou agora, mas tá fechado. E não tem telefone, é bem ruim. E até tinha um hotel aqui que a gente já tava meio que no radar, mas que a gente ficou na subida, uma pousadinha, mas tá lotada. E aí esse é o único camping, senão tem um outro posto YPF aqui dentro de Corrientes e a gente não sabe como é que é. Dentro da cidade deve ser pior, menos seguro e tal. E depois é só lá no meio da... Quilômetros pra frente. Aí já são umas nove e pouco agora, né? É, e aí vai ser muito tarde. Já acordamos três da manhã, né? Acordamos três da manhã, então vamos dormir um pouco agora até... Mandarem nós embora. Ou até que horas? Umas três, de novo? É. No máximo. Isso é bom. Pode ter sorte. Bom dia! Quatro horas e pouco de viagem já hoje. Saímos lá de Corrientes, três e vinte, três e meia. E agora acabamos de chegar em Missiones. Ontem foi um dia mais, uma noite no caso mais alternativa. Pra variar a gente não conseguiu o camping. E dormimos no trailer no posto. Um posto Shell lá, bem lazarento. O cara não tava querendo deixar a gente ficar lá e tal. Mas a gente ficou igual. Agora estamos chegando. Falta quatro horas aí pra chegar na... Na divisa, mas já tem tudo sob controle. Estamos chegando em Bernardo de Rigoggi. E a gente tava falando... Uma das coisas que mais nos alertaram foi com relação à polícia da Argentina. Algumas pessoas usaram a palavra corrupta, outras só falaram que eles pedem muitas coisas. Mas a gente quer deixar o nosso depoimento de que a gente não teve nenhum problema com a polícia. Ninguém nos abordou de uma forma que seja de repressão, de forma alguma. A gente passou por muita blitz. Olha, umas 20, 30 né? Mais de 20 com certeza. Com certeza. Pediram pra ver a carta verde uma vez. E o documento do motorista duas vezes. Só. O resto foi muito tranquilo. A gente não teve nenhuma... Nada que a gente possa dizer assim, nossa, eu me senti pressionado. Ou é da propina ou qualquer coisa parecida. Nem olharam o carro, nada. Nada, nada. De abrir o contato. É, agora faltam 7km pra gente chegar na doana. E aí a gente vai ver como vai ser a saída. Porque também nos alertaram coisas sobre a saída. E a gente vai contar a nossa experiência daqui a pouco. Como o combustível aqui na Argentina tá muito mais barato que no Brasil. A gente vê placas do Brasil aqui de Barracão, de Unísio. Vem uma galera de fora. E a gente também vai aproveitar pra encher o tanque da Frida antes de sair daqui. E a gente precisa fazer a declaração jurada pra sair da Argentina. Só que todo mundo tá aqui parado tentando fazer o aplicativo funcionar e não está funcionando. Então se vocês estiverem em viagem, tiveram algum acesso, tiveram uma internet boa. Que por aqui é meio desafiador. Ó lá. Correu um erro. Deu certo? Perfeito. Aprende sim. Obrigada, tchau. De Salta e Ruhui. O que que é? É... É um mini trailer, é uma casinha. Dá pra dar um... Claro. Passamos a migração, passamos a Receita Federal, tudo certo. Teve a questão ali da declaração, na verdade a gente já sabia, só a gente não tinha tido internet boa pra fazer. E aí ali foi só fazer na hora, mostrar no meu telefone mesmo, não precisa imprimir. Pelo menos aqui, pra aquela pessoa que tava nos atendendo, não precisou imprimir. E depois a Receita Federal foi bem tranquilo, o cara deu uma olhada no trailer, acho que foi mais até por curiosidade. Só pediu pra dar uma olhada mesmo. E na caçamba da Frida também, perguntou quantos vinhos nós tinha comprado, compramos bem pouquinho, uns 10 garrafinhas só. E tudo certo, agora já estamos chegando na casa da dona Marli. Então o que a gente tem pra dizer é que a nossa experiência foi muito, muito, muito massa na Argentina. A gente já tá pensando, já tinha ideia de vir, essa foi uma primeira ideia. Primeira viagem, a gente quer fazer toda a Patagônia, quer vir mais pra Argentina. O preço compensa muito, as pessoas foram muito boas. E todas as coisas que falaram pra gente que seria bem ruim, a gente não teve nenhuma experiência ruim. Pelo contrário, todas as experiências foram muito boas, tirando o camping, né? A única coisa foi o camping. Então é isso, venha você também pra Argentina, venha conhecer nosso país hermano. E viver altas experiências também, ver paisagens incríveis. E é isso, se você gostou, deixa seu like, seu comentário. E sugere mais lugares pra gente conhecer e diz o que você achou dessa trip. Bela, tu viu que eles assistiram o vídeo até o final, Bela? Tu viu que eles vão dar até uma curtidinha. E vão mandar pra um amigo, tu acredita? São os queridos, né Bela? Tchau, tchau, tchau.